Sobre o concurso, foi feita a autorização, como é que está a situação? Falta muito para lançar o edital? Está na fase legal e normal, deve lançar agora, no mês de fevereiro ainda, o edital já para esse concurso. Ou a empresa que vai organizar depois escolhida? Não, esses detalhes ainda estão sendo filmados, deve ser anunciado já em breve.